Alô amigos, muito boa noite. Estamos iniciando mais um Paulo Marques Debate pela TV Pernambuco. Realização da TVI, com o apoio do Detelpe, e o oferecimento da Veneza Veículos, a sua concessionária Chevrolet, Esbraes, extintores do Brasil, com certificado ISO 9002, o macarrão Fortaleza, que é puro, nutritivo e gostoso, ponto eletro, sempre em uma loja perto de você, e da Comercial Batista, do piso ao teto, o endereço certo para você construir. Também recebe o apoio do nosso programa da Folha de Pernambuco, que é hoje o jornal mais lindo em todo o Estado. Como sabem vocês, diariamente nós estamos nesse horário aqui para conversar, debater, fazer perguntas, ouvir respostas, levar até vocês a orientação que o programa tem dado. Mas, antes de iniciar, eu quero fazer aqui um apelo ao prefeito Roberto Magalhães. Eu sei que as dificuldades para vender a CTU, o prefeito, tem sido enormes. Até porque as dívidas que a Companhia de Transportes Urbanos do Recife tem para ser pagas, não são poucas, e muitos candidatos a comprá-las desapareceram do circuito. Isto tem lhe dado uma dor de cabeça muito grande, porque a gente sabe que a CTU, esta velha companhia, a propriedade da Prefeitura do Recife, longe de dar lucro, tem dado prejuízo de cerca de um milhão de reais por mês. Mas acontece que há certos e determinados ônibus, doutor Roberto, aqueles trólibus velhos que andam, né, pendurados naquelas bananas, e não servem mais nem para sair da garagem. E o que acontece é que colocando esses veículos nas ruas, ao invés de lhe ajudar, atrapalha o trânsito. O Recife é uma cidade que recebe mensalmente cerca de 4 a 5 mil automóveis novos. Com as facilidades que hoje tem o cidadão comprar, realizar o seu sonho de consumo, que é o automóvel, você praticamente não tem mais espaços na cidade para veicular. Primeiro porque não se abre uma avenida com a mesma facilidade que se compra um carro. Não se constrói um aponte nem um viaduto com a mesma facilidade com que se chega numa concessionária e se tira um automóvel. Então a cidade inchou, 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 e os carros não têm por onde passar. Daí quando qualquer abauroamento, por mais simples que seja, acontece na cidade, pô, vai embora o trânsito. E quando o ônibus desce quebra e fica encalhando no meio da faixa de rolamento? É um Deus dos acudos. Então, enquanto a CTU não é privatizada, tem que haver uma seleção do que é que vai para a rua, do que é que vai trabalhar. Não adianta botar essas carcaças velhas para veicular se elas não conseguem sair do lugar. São aquelas tartarugas que diariamente já têm uma folha de serviços prestados a esta cidade que a gente tem que reconhecer. É verdade, já ajudou muito o resíduo, mas hoje, francamente, tem uns que não conseguem nem sair do lugar. Então a CTU, enquanto não for privatizada, tem que manter esses ônibus velhos lá no cemitério. Naquele cemitério velho que tem cheio de carcaças velhas. Agora, ir para a rua, longe de ajudar, só faz atrapalhar, só faz obstacular, obstruir o bom andamento do trânsito e aí tira a paciência de qualquer cidadão. Não é verdade? Muito bem. Eu quero agradecer, meus amigos, a todos os votos e congratulações, telegramas, telefonemas, que nós temos recebido com relação ao nosso programa que está ainda numa fase embrionária, que está entrando no ar e o pessoal da TVI já está preparando para que nós possamos fazer também ao vivo aqui com o apoio do João Asfora, do Detelpe, com o apoio aqui do Ronaldo Moraes, do Wilson, do Reginaldo, de toda a equipe da TVI para que esse debate local possa crescer e ser uma prestação de serviços a você que nos assiste todos os dias em sua casa. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui o nosso conhecido Carmelo de Caixa, que aqui está, é presidente da Federação Pernambucana de Culturismo e Musculação e veio aqui para falar sobre a sua vida, um pouco do seu trabalho de fabricante de campeões. Ele também foi campeão brasileiro de fisiculturismo, de musculação há muitos anos no Brasil, hoje está aqui também para conversar. Carmelo, boa noite. Boa noite, Paulo. É um prazer em tê-lo aqui no nosso debate. É uma satisfação imensa, Paulo, voltar ao teu programa. Tenho assistido os primeiros e digo uma coisa, o programa veio para ficar. Obrigado. Está valorizando a prata da região. Muito obrigado, Carmelo. Ô, Carmelo, você já foi... Primeiro eu quero que você nos esclareça aqui, qual é a diferença do culturismo para musculação? Culturismo, fisiculturismo e musculação. Alterofilismo e musculação. Olha, Paulo, é o seguinte, alterofilismo é um prefixo grego que quer dizer amigo do peso. Agora, o alterofilismo dividia-se nos levantamentos olímpicos e nas partes de exercícios básicos e a cultura física. E que o povo carinhosamente batizou de musculação. Então, a voz do povo é a voz de Deus. A musculação veio para ficar. Então, atualmente, nós temos 170 países filiados ao IFBB, que é a Federação Internacional de Físico e Turismo. Agora, Carmelo, há muitos anos que você está envolvido com essa prática esportiva, né? Desde o começo de sua juventude e que quem lhe conhece sabe que você é um adepto da prática da musculação. Então, realmente, Paulo Marques, eu tenho toda a minha vida dedicada à cultura física e realizamos, sábado passado, o 45º Campeonato Pernambucano de Musculação, onde, na oportunidade, eu fiz uma homenagem aos pioneiros da musculação do estado de Pernambuco. A João Leal Filho, que foi misto de Brasil em 1949 e que completou o seu jubileu de ouro. Ao doutor Fernando Vilácio Mons Barbosa, atualmente com 77 anos, ainda treinando lá na minha academia. Com 77 anos? 37 anos, Paulo. Mas ele faz o que na academia? Não, ele faz a sua musculação normalmente. Eles foram homenageados durante o campeonato. João Leal, Fernando Dias, doutor Fernando Vilácio Mons Barbosa, professor Pedro Paulo. Foram eles que criaram a primeira academia de musculação aqui no estado de Pernambuco. Ah, Carmelo, sem querer contestar a você, evidentemente, isso é uma revelação que você está fazendo, que muita gente até que está em casa pode estar duvidando. Como é que um homem com 77 anos de idade tem resistência física para praticar o que um jovem de 30 anos pratica na sua academia? Com aquele levantamento dos pesos, aquelas barras de ferro. É possível depois você trazer esse campeão aqui para que a gente possa conversar e mostrar que não é só a juventude que pratica o culto, é o corpo. Naturalmente, Paulo Márcio, doutor Fernando Vilácio Mons Barbosa é um exemplo vivo, é considerado o pai da musculação no estado de Pernambuco. E é até um incentivo para os jovens. Agora, Paulo, saiu recentemente na Folha de São Paulo uma cientista, a Rita Fiaparone, lá nos Estados Unidos, da Universidade de Harvard. Ela pegou velhinhos na faixa de 85 a 95 anos. Mas, em média, eles tinham 90 anos, todos sofrendo de osteosporose. Foi quebrado até esse tabu que dizia que quem fazia musculação, quem sofreu de osteosporose, não podia fazer musculação. Mas, qual a surpresa? 99% dos velhos abandonaram o uso da bengala com a prata da musculação. Agora, é bom informar que eles se exercitam com pesos... Me desculpe interrompê-lo. Pois não. Mas eu quero saber o seguinte, você disse que abandonaram a bengala e passaram a praticar a musculação. Não, eles praticando a musculação, Paulo... Ou é apenas uma figura de retóquio? Não, não, não. Eles, para caminhar, eles andavam de bengala na mão. Porque não tinha força nas pernas. Então, essa é uma das grandes vantagens para a musculação, para os idosos, porque eles melhoram o seu meio de vida. Fazem subir escadas, fazem locomover, pegam em pesos. Agora, é importante que seja esclarecido o seguinte, eu vejo profissionais de renome na área da medicina, na área de professores de educação física, alguns ainda desinformados, e dão desinformações à população. Por exemplo? Por exemplo, se dizer que a musculação atrapalha o crescimento, na concepção deste leigo, vai pegar um adolescente de 12, 13 anos, vai obrigá-lo a fazer uma carga de exercício de 50, 70, 80 quilos. Nada disso. Ele vai se exercitar com o peso, compatível com a sua idade e com a sua força. E quanto aos idosos, Paulo, ele também vai se exercitar com o peso leve, compatível com o seu esforço físico. Agora, diga-se de passagem, ele tem, antes de começar a praticar a musculação, passar pelo exame médico, para ver como estão as suas taxas, para ver como está o seu coração, para saber se é hipertenso e por aí afora. Quer dizer que praticar a musculação, ficar forte, o peitoral cheio, braços devidamente, independe de idade? Independe de idade, Paulo. Eu mesmo comecei a praticar a musculação com 13 anos de idade. Em relação aos meus irmãos, quem mais cresceu fui eu. Mas eu não posso me dar como referencial. Se você for o sul do país, você vê as academias, crianças com 9, 10, 11, 12 anos, já fazendo ginástica com pesos, agora bem entendido. Os pais podem obrigar. Eles têm que querer e fazer aquilo. Então, não há como... Como lá em casa, todo mundo pratica a musculação. Como lá em casa, todo mundo pratica a musculação. O meu filho mais velho está se formando agora pela Federal em Educação Física. A outra, a minha filha, Rielza, também é formada em Educação Física. A minha esposa também é outro referencial. Ela tem orgulho de dizer a idade dela, 50 anos. E como você bem a conhece, ela parece uma jovem de 25 anos de idade. Mas ela tem uma academia e pratica a atividade de todo dia. Ela tem academia, Paulo, e ela é um exemplo da academia dela. Ela pratica e ensina. Porque a pessoa vai para uma academia de musculação, Paulo. Chega lá, a professora é mais gorda do que ela. A professora não consegue tirar as gorduras dela, quanto mais a minha. Então, é importante que tanto o professor, o diretor técnico, como a professora de musculação, o corpo dela siga de referencial. Quer dizer, a sua mulher, a Lourinha de Castro, tem uma academia só para mulheres? Só para a mulher. Só para o sexo feminino. E você tem uma academia só para homens? Só para homens. A sua é na Rua da Aurora? Na Rua da Aurora, 31, primeiro andar. Agora, antes de chamar aqui o nosso bom conversar, eu quero contar um episódio a vocês. Carmelo de Castro tinha uma goteira na academia dele, uma ripa que estava quebrada. E ele foi da rua de carpinteiro. Subiu e levou uma queda de 15 metros de altura. E se não é esse preparo físico dele, tchau, tchau, Carmelo de Castro. Então, esse negócio da musculação, realmente, aquele que está ali, aquele gigante que está ali atrás do vídeo, que é a funcionária aqui da produtora, é seu aluno também? Ele é proprietário de uma academia e, por sinal, assistiu até o nosso campeonato em musculação e deu nota 10. É um gigante, né? É, é um gigante, Maurício. Nós vamos aqui pedir um bloco comercial e nós voltamos para continuar, que é interessante esse papo, hein? Há um preconceito muito grande no Brasil ainda, apesar de todo o avanço da sociedade moderna, contra a prática do fisiculturismo. Eu não sei se isso é inveja, se isso é indisposição das pessoas que não topam fazer o que faz o atleta, mas isso a gente conversa depois do comercial. É um minuto, nós voltamos lá. Estamos apresentando Paulo Marques Debate Bem, meus amigos, estamos de volta com o Paulo Marques Debate, uma realização da TVI com o apoio do Detel, Pirafolha de Pernambuco, um patrocínio da Veneza Veículos, a sua concessionária Chevrolet já de pé no ano 2000. E eu quero pedir a vocês que quaisquer sugestões que vocês queiram fazer aqui para o nosso debate, liguem aí para o 81-222-5702, 81-222-5702, vou se falar com Juliana, pode fazer suas sugestões, trazer para cá, nós estamos aqui, o programa é aberto exatamente para que vocês possam participar. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o presidente da Federação Pernambucana de Culturismo, o nosso Carmelo de Castro, que aliás a gente está mostrando aqui a respeito daquele papo do cidadão, o doutor Fernando Barbosa, tem 77 anos de idade. Isso aqui é quando ele começou, aquele era acadêmico de medicina, foi em 1947. Ele é pernambucano? Ele é pernambucano, atualmente está na mesma forma física, compreendeu? Praticando a musculação. Carmelo, me liga uma coisa, é preciso ter disposição. E esclarecimento, Paulo. E esclarecimento, Paulo, também. Você me perguntou anteriormente, o simbólico comercial, respeito dos preconceitos. É. Paulo, melhorou muito, mas ainda existe. Olha, pelo termo da Segunda Guerra Mundial, não houve, não houve as Olimpíadas. Mas em 1952 voltaram às vezes as Olimpíadas. E os Estados Unidos, que sempre ganhavam todas as medalhas de ouro, ficaram a ver navios, porque os russos arrecadaram todas as medalhas de ouro naquelas Olimpíadas. Qual foi o ano? Foi em 1952. Então, começaram a pesquisar, mutaram investigadores, espiões, e se descobriu que os russos, em qualquer modalidade esportiva, se exercitavam com peso. Então, daí começou o grande salto. Então, hoje em dia, qualquer recordista Olimpí, em qualquer modalidade, se prepara com musculação. Sim. Então, os preconceitos foram se acabando. Mas até a questão de 10, 15 anos atrás, ainda aparecia pessoas negras, professores de educação físicos e desinformados, que era contra a prática da musculação, para os corredores, para os nadadores, para os lutadores, dizendo que eles ficavam lerdo, pesadão. Olha, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui, não querendo me atrapalhar o raciocínio. Você sabe que, inclusive, a semana passada aí, morreu uma professora de físico e turismo pelo consumo de Ana Bolivante. Alguns atletas de Olimpíadas, já que você está falando em Olimpíadas, foram desclassificados porque, no teste pós-prática, no chamado, como é que chama? O DOP. O DOP, realmente DOP. É, tem um campeão aí, que era. Olha, Paulo, veja só. Deixa eu perguntar, você já usou a anabolizante para pegar o seu pôr? Eu respondo a sua pergunta. Eu fui campeão pernambucano em 1978 e campeão brasileiro em 1978. Então, foram 10 anos batalhando para chegar ao título. O uso do anabolizante faz com que o atleta chegou pódio com 2, 3 anos de musculação. Então, os efeitos colaterais, Paulo, não compensam. Essa atleta Lúcia Helena, por sinal, minha particular amiga, que morreu e saiu até no Jornal Nacional, por uso de anabolizante, ela já tinha sido expulsa da Confederação Brasileira de Futurismo e Musculação por se recusar a fazer o teste antidote quando ia disputar o campeonato mundial. Então, o nosso presidente da Confederação, o Alessandro Paginani, ele é muito rígido. Basta dizer a você, Paulo, que no ano passado, no Campeonato Brasileiro de Musculação, 14 atletas foram suspensos porque não passaram no teste antidote. Agora, também salientemos, Paulo, que não é só a musculação, segue de bode expiatório para o teste de antidote. Olha, o tênis, a natação, o vulee-bó, qualquer modalidade esportiva, eles estão usando anabolizantes. Mas eu digo, 17 colaterais não compensam. Agora, Carmelo, quando você vai ao médico, você vai ao cardiologista, não é? Aí, doutor, eu estou ficando gordo, eu preciso melhorar, eu quero saber do senhor o que é que eu tenho que fazer para cuidar da minha saúde. A primeira coisa que o médico aconselha é fazer caminhada, não é? Vá caminhar, não precisa correr, vá caminhar. Caminhar não é melhor para a saúde do que levantar peso? Olha, Paulo, muito boa pergunta. Eu estava recentemente no programa de rádio, quando de meu lado estava um médico do coração. Um ouvinte perguntou no ar qual era a melhor ginástica para se iniciar. Ele recomendou corrida. Ora, Paulo, se o cidadão tem 1,70m, ele pesa 130kg, se ele for correr, ele está carregando um excesso de peso de 60kg. Então, vai prejudicar as articulações, tendões, vai forçar o coração. Aí, onde muita gente se engana, Paulo, porque a musculação se adapta a qualquer tipo físico. Então, o obeso, maneirando a boquinha, eliminando o excesso de carboidrato, e fazendo aquela ginástica localizada, ele vai conseguir seu objetivo. Não resta a menor dúvida, Paulo, que a caminhada melhora o problema cardiovascular, por ser um exercício aeróbico, mas com um problema. Você poderia me perguntar, Carmelo, quais as vantagens que a musculação leva sobre os demais esportes? Eu diria, Paulo, é que a musculação é a única ginástica progressiva. O que quer dizer isso? É que seus exercícios nunca viram a rotina para o músculo. O senhor lhe perguntava... Cada vez que o músculo precisa de mais esforço, este vai ser dado pelo acréscimo de peso, a máxima, o asbar, o exaltério, e não pelas repetições, o que é presencial, o volume muscular. Então, todo corredor de fundo, todo maratonista, a coxa é finíssima. Então, quem pratica somente a caminhada, Paulo, o que é que vai acontecer? Ele vai ficar desbundado, coxa fina e perna fina. Embora melhore o problema de estar debaixo do lado. Enquanto você toma um gole d'água, eu quero fazer aqui uma colocação. Nós vivemos em plena era do culto ao culto. A sua academia é antiga, embora seja moderna. Mas o que há de academias hoje, espalhadas nesta cidade, em qualquer cidade do interior, hoje, é muito comum você ver uma série de academias de musculação. Para piorar o tórax, tirar a barriga. E de tal sorte que as mulheres começaram a praticar com intensidade a musculação. E há algumas que extrapolam e ficam com um perfil parecendo um homem. Tem uma atriz muito famosa agora, não sei se eu lembro do nome dela, Mila Cristi, apareceu agora, ela está praticando muita musculação. E ficou com o corpo muito parecendo uma atleta masculina. Travesti, vamos dizer. Entendeu? Eu lhe pergunto, a mulher que pratica muito a musculação, ela não perde a sua feminilidade? E tem até um boato que eu quero embutir nessa pergunta também. Que o homem que pratica muita musculação, ele também tem uma queda na masculinidade. Isso é verdade ou é apenas papo de bagulho? Paulo, isso já é uma baboseira de pessoa desinformada. Então eu respondo as duas perguntas. A mulher é com a formação física e glandular distinta do homem. Então, se ela faz a sua musculação bem orientada, ela vai perder a celulite, vai perder a flacidez. Então se ela fica com a cintura fininha, os seios durinhos, o bumbum empinadinho para trás, com o botão de um muscular, eu creio que ela vai ficar mais feminina. Agora, quando você vê essas atletas de competição, é porque elas usam o anabolizante, que é a base da testosterona, que é o hormônio masculino. Então essa não é a finalidade da musculação feminina. Agora, diga-se de passagem também, Paulo. Tem certos exercícios que a mulher, dentro da musculação, não deveria praticar. Ela não quer enlarguer os ombros em função de quadril ficar estreito. Ela não quer enlarguer os dorsais entre o homem. Então, ela tem que ser bem orientada para ficar bem torneada, recuperar o bonde. Você vê o exemplo da lorinha, com 50 anos de idade, como você falou anteriormente. Não é musculosa. Não é musculosa, é torneada. Aquela cantora Rosemary, Paulo, ela está com 58 anos de idade. Ela é bem feita, toda durinha, porque faz a musculação. Então... Você já viu? Pessoalmente, Rosemary. Pessoalmente, no teatro barato, comecei com ela. Agora, eu queria fazer, se eu convidar a sua mulher para vir aqui, dar orientação para como as meninas, as meninas que eu falo, as moças, as moçóis, que querem ficar bonitas, ela diz aqui no ar, como praticado... Ela já participou, Paulo, de outros programas seus. Vários programas seus. Vários programas seus, verdade. Então, isso é bom, porque esclarece a população. Agora, Paulo, salientamos também o seguinte. A minha academia já fabricou 16 campeões brasileiros. Carmelo é um fabricante de campeões. Mas não quer dizer que os alunos, os adepos, procuram a academia para ficar campeão, não. Eles procuram para melhorar a sua performance física. Pela seguinte maneira, Paulo, quanto mais a tecnicologia avança em benefício do conforto do homem, mais ele se prematura ele terá pela inércia. Isso é o dia que a atividade é vida. Inércia é morte. Excesso de conforto, meus amigos. O homem morre prematuramente. Então, daí existe as academias... Quando é excesso de conforto, o homem morre prematuramente. É muito fácil de explicar. Ou tem uma longevidade... Ao contrário, Paulo. Não, eu vou explicar a você por quê. Não, Paulo. Só o que você me vai lá. Eu vou explicar uma coisa a você. O homem pega, solta o molho, senta, vai para o trabalho. Chega no trabalho e se senta. De noite, pega o carro, volta para o trabalho, chega em casa, janta, deita, vai ver televisão, não se levanta nem para mudar o botão na televisão, que é o corpo. Enche a barriga. Enche a barriga. Então, nós temos uma média, Paulo, de 640 músculos no nosso corpo. Essa camada de feitos musculares, se ela não for ativada ou exigida com racionalidade, ela nada pode dar ou fazer em benefício do equilíbrio orgânico do indivíduo. Então, o cara que é bom de garfo, bom de boca, ele não vai ter uma velhice tranquila. Vai vir arteriosclerose, vai vir reumatismo, vai ser hipertensos. Então, a vida saudável, você vê os gregos, Paulo. Os gregos, ele primorava o quê? O mencione corporeçano. Uma vida saudável tem que ser exercitada. É convincente. Agora, eu, meus amigos, vocês sabem que eu sou praticante da musculação, e por isso vou receber agora um diploma de campeão. Não é bem praticante de musculação. Eu sou um amigo de Carmelo de Castro e da sua federação. E todas as vezes que o Carmelo vai, ele me chama até de pé quente, e todas as vezes que ele ia para fora, para fora, ele ia competir em outros estados, ele recebia a bandeira brasileira de minhas mãos. Bandeira de Pernambuco. Bandeira de Pernambuco. É, e N vezes, Paulo Marcos, lá no antigo programa, na beca de 80. Na TV Jornal. É, todas as vezes que o Paulo Marcos ia receber a bandeira de Pernambuco, eu trajei o caneto para o nosso estado. É verdade. Então, estou embarcando agora, dia 21, para o Espírito Santo, para disputar o 30º Campeonato Brasileiro de Musculação. E, diga-se passagem, Pernambuco, com o Carmelo, participou de todos eles. É o único estado do Brasil a não perder nenhum campeonato. E eu aproveito a oportunidade, Paulo, para sensibilizar os nossos governantes, o Dr. Roberto Magalhães, o grande Raul Evi, o extraordinário Cadoca, que nos ajudou N vezes na definição de passagem para a nossa federação, para que trazemos, para que trouxéssemos para Pernambuco esse título, desse conclave nacional, elevando, assim, bem alto o número de Pernambuco no cenário de esportivo brasileiro. Então, eu fiz um ofício com o Dr. Roberto, solicitando essas passagens, porque nós fomos campeões brasileiros o ano passado. O meu atleta viajou ontem aqui de Pernambuco para o México, já foi campeão brasileiro em 98, campeão Pan-Americano este ano, viajou para o México disputar o campeonato sud-americano e será novamente campeão brasileiro. E o meu diploma de campeão? Agora eu quero aqui abrir o diploma justíssimo. É, está aqui. Eu gostaria que desse um close aqui. Federação Pernambucana de Culturismo e Musculação. Diploma de Honra ao Mérito ao jornalista Paulo Marques pelos relevantes civis prestados ao físico turismo brasileiro. Muito obrigado, muito obrigado. Mostra aí, mostra aí o meu diploma, não é? E no próximo bloco nós vamos seguir o Dr. Sandro Cavalcante. Eu realmente não consigo levantar aquela maromba lá que você levanta. Agora, realmente, esse copinho, o primeiro que eu levanto, não tem problema. Carmelho, muito obrigado. Bom, boa satisfação, Paulo. Fazer feito o domingo. Muito obrigado, Paulo. E o meu diploma? Vou guardar, colocar numa voltura, com muito carinho, já que eu tenho outros lados, tantas entidades como a sua, que me homenageiam. Obrigado, Carmelho de Castro. Eu te agradeço, Paulo. E você vai voltar aqui com o Dr. Fernando Marroca. Você marca na sua pauta que eu voltarei aqui com ele. Muito obrigado. Ao vivo. Muito bem. E depois do intervalo comercial, nós vamos ter aqui o oftalmologista, o Dr. Sandro Cavalcante, para falar sobre catarata, glaucoma e outras doenças da visão. Voltamos já. Estamos apresentando... Paulo Marques Debate. Vamos lá.